Homem meio desejo E aí galera, beleza pura, voltemos aqui de volta Um homem que se aproxima da feiticeira Lembrando que o desejo era que a feiticeira Dançasse a 20 pengentes de distância Do rosto de Roteiro Portanto, para realizar o desejo desta pequena criança Feiticeira para um lado Feiticeira para o outro E com a trilha sonora dos Raimundos Realize o desejo do pequeno Rodolfo O que eu vou fazer agora se o meu pau não quer mais subir Estou com as bolas super doloridas E da numa ainda não consegui O que eu vou fazer agora se o meu pau não quer mais subir Estou com as bolas super doloridas E da numa ainda não consegui Short Short da divas Com treina viva amor Concorrente da FOF A bermuda nos peitos Que cheiro de cocô Boa, Digão Boa, Digão Adaptação Versão Raimundos Digam que letra poética é essa, hein? Que letra poética é essa, bonita Como é que é? É, letra dele, ó Muito bom, a gente tá fora do ar amanhã, mas tudo bem Atenção feiticeira Você já prendeu o pingente Deixa eu mostrar onde é que você prendeu o pingente Conforme o desejo Você iria prender 20 pingentes no biquíni Já está preso Agora a Rodolfo dos Raimundos vai segurar com a boca Atenção, senhores passageiros Com destino Ah, ah Sai, sai uma trilhazinha Faz uma baladinha Vocês fazem uma baladinha aí? Tipo anos 70, alguma coisa assim É isso, boa, boa, boa Manda aí, Fred, manda a galera Não vale comer, Rodolfo Vai, uma baladinha com os Raimundos Para a feiticeira dançar Não come, Rodolfo Vai, vai comendo, filho Vai comendo, vai comendo Isso Parou, parou um pouquinho Descansa pra fazer a digestão E come mais um pouquinho Boa, Rodolfo Para, para, senão vai fazer mal Faça a digestão Coma mais um pouquinho Agora você passou mal e vai vomitar um pouquinho Vomitou um pouquinho Isso Agora parou de passar mal e comeu mais um pouquinho de novo Você tá com fome Passou mal, passou mal, passou mal Passou mal Passou muito mal Isso Agora dá aquela fome, aquela larica E você vai comer tudo E aí acabou o desejo Aí chega de desejo Acabou o desejo Vomitou tudo de novo Tava gotuz Ah, gotuz Ah, ah Ah Obrigado, feiticeira Obrigado, Raimundos E atenção, Raimundos Calma aí, feiticeira Porque o Rodolfo Obrigado Você viu que deu certo Você gostaria de fazer a última declaração para a feiticeira, Rodolfo? Um homem que pensa I just wanna fly